Filho, presta atenção e me diga o que você vê Enxerga um escorpião lutando pra sobreviver O que te impede de morrer é o tributo no seu coração Na selva o que te salva é a sua determinação Cheguei em casa e vi algo de errado Não tinha ninguém e o clima tava gelado Cheiro de sangue, eu sinto algo me aguarda O plan rival havia preparada, fui ouro emboscada Pesarei meu território e mataram meus iguais Meu filho chorando, vendo que a mãe não respira mais A minha alma que me busca, o sangue do meu se vai Sofro mais, sofro mais, 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 mais Eu prometo me enganar de o meu filho se poupar O escoço dele congelou e na sua mão veio a quebrar Me mate, corra, porque eu vou voltar de novo Não me chame mais de rança, porque esse homem tá morto Parei no inferno, fui torturado Mas não me esqueço do desgraçado Até demônios vão se esconder Diante a alma de um homem que já não tem nada a perder Me reviva, Kunchi, que eu irei lutar por ti Até o dia que minha vingança será cumprida Jurei matar você Diante dos copos da minha família Get over here, get, get over here O inferno tá na sua frente, olha bem pra mim Você tá toda correntada, ouvindo a gente Não me feita ela aqui, escuta o que eu sou Seu corpo firmando em chamas, eu quebro baixo Aiukis matando gargantas, me sinto em mortal combate Tenho fotos pra cá sobra, grite, moça e desesperança Escova o que eu sou filho em toda a vincância Eu tô dentro do mortal combate Como animal na caça, não se antropela, bate Acho que agora nada importa Então decidi aparecer pra sofrer Pra morrer, agora é só eu e você Estou pelo meu corpo, tentando iniciar todo o ataque Esse rebelo me explora, assim como você não tem piedade Esse é pelo meu filho, lascando parte, meu pai Get over here F-f-f-fitality Entre a vida, a morte e a verdade eu descobri Você é responsável pelas perdas que eu sofri Quando acabou, que-que-que-que-que-ol Mas continua que você tá Nossa luta só começou Rola super zero Quer se vingar por eu matar o seu irmão mais velho Sei que eu matei Mas se eu me enganei Peço não virem Aquilo que eu me tornei Escute e veja o que eu virei Por conta de toda raiva, mentira Te taça a mímia pra cara Dentro do breu Eu já nem tenho coragem de ver os que eu perdi cara a cara Você é melhor do que o seu irmão E muito melhor que eu Get over here Get over here O inferno tá na sua frente Olha bem pra mim Você tá tudo acorregando Seu corpo queimando em chamas Eu quebro, eu faço por baixo Meio que esmatando, cargando as piscinas E mortal falado Tenho fome das lágrimas sombras Grite massa e tem esperança Escolta o meu irmão, o espírito da vinhosa E até o meu irmão, o espírito da vinhosa E até o meu irmão, o espírito da vinhosa E até o meu irmão, o espírito da vinhosa